O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Valmir Alexandre Médici, deixou a pasta nesta sexta-feira após oito meses do início da gestão do prefeito Tião Bocalon. A CEINFRA é a pasta responsável pelas obras e a recuperação das vias e ramais de Rio Branco. A saída de Valmir Alexandre foi oficializada em publicação no Diário Oficial do Estado hoje. O prefeito Tião Bocalon ainda não anunciou quem será o substituto. Havia a expectativa de que o prefeito falasse com nossa equipe na tarde de hoje sobre o assunto, mas por meio da assessoria informou que não trataria diretamente sobre esta exoneração. Vamos falar sobre economia? Representantes da indústria de alimentos apresentaram para o governador Gladysson Cameli o perfil econômico do segmento hoje aqui no Estado do Acre. Entre os pontos de pauta, os problemas de ordem tributária. Mostrar o potencial de produção da indústria de alimentos do Acre, assim como a qualidade desses produtos e a quantidade de empregos gerados, foram os objetivos de uma mostra organizada pelo Sindicato do Setor na manhã de sexta-feira em Rio Branco. É um convite feito ao governador e a alguns secretários envolvidos nas compras governamentais para que eles conheçam o que a indústria de alimentos do Acre produz. Eu garanto que muitos vão se surpreender com a quantidade de produtos e a qualidade dos produtos que são apresentados aqui para que possam ser inseridos nas compras do governo. O presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Acre destacou ainda uma campanha voltada à sociedade. Chama-se indústria amiga criana, que é de a gente incentivar a população a comprar produtos feitos aqui e com isso gerar emprego, manter os empregos já existentes, manter as empresas funcionando e a gente hoje tem produtos com excelente qualidade, que não deixam a desejar nenhum produto de fora do Estado. De acordo com a secretária de Educação, os alunos da rede pública estadual já têm acesso a muitos desses produtos no cardápio das cantinas e acrescentam. Incluindo aí a decisão do governador, nós estamos buscando concretizá-la para o quanto antes, agora com o retorno, voltar a fazer a oferta do que ele chama de prato extra ou de segunda refeição. Isso vai, sem dúvida, movimentar ainda mais a indústria alimentícia, a agricultura familiar do nosso Estado. O setor da indústria, entre elas a de alimentos, gerou R$ 269.307.564,24 em arrecadação em 2021, dados repassados pela Secretaria de Fazenda até dia 27 de agosto. Com a presença do governador, incentivos e redução nos impostos também foi motivo de conversa entre os empresários e o chefe do Executivo Estadual, que afirmou. Eu tenho dito para toda a classe empresarial, para as pessoas que geram emprego e renda para o nosso Estado, que me derem alternativas. E principalmente agora que a pandemia, e aí a gente não precisa achar que vai vir surpresas, está indo embora, é preparar mesmo de fato de direito para esse incentivo que a gente já vem dando, mas é diminuindo, para que as empresas locais possam, além de poder atender as necessidades governamentais, poder também aumentar a questão da geração de emprego através da iniciativa privada.